Música Então meus amigos, hoje vamos viajar, vamos fazer uma viagem até a Unidest Estamos aqui no aeroporto internacional de Viracopos, Cumpinas Aqui em São Paulo e vamos viajar até a Unidest, que é o estado de Maceió Vamos para o aeroporto de Maceió Vamos fazer o nosso embarque aqui no aeroporto de Cumpinas Aqui é a chegada do aeroporto Ali na frente nós temos os ônibus que trazem o pessoal para fazer o embarque E ali na frente nós temos os estacionamentos Eles tem estacionamentos de táxi e de Uber E é isso aí gente, vamos Música 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 O aeroporto aqui é bem tranquilo Música 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 Leva as pessoas que vão despachar malas Música Música Que é o despacho de malas também Música Vamos seguir aqui na seção 2 Embarque doméstico Música Vamos seguindo aqui no portão 19 em parte no sentido de Maceió Aqui do aeroporto de Cumpinas Música Vamos até Maceió Alagoas Música Já dá para ver os aviões ali atrás Música 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 E vamos que vamos em frente Eu sou o Antônio Amaro aqui do canal Antônio Amaro Estamos chegando aqui na nossa seção de nosso embarque Música Aqui no aeroporto internacional de Cumpinas E vamos nos aguardar até a hora do embarque Muita gente, muita gente viajando E vamos com o Nordeste Vamos com a sala Natal Em Pernambu A sala não tem muita gente, por enquanto Mas não importa Música Música Bom dia, tudo boa tarde, tudo bem? Música 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 Hora do embarque, o voo já está montando Música 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 Então meus amigos o nosso vídeo de hoje foi esse, se você tiver gostado do nosso vídeo por favor já deixe seu like, seu comentário, compartilhe nas redes sociais e com os amigos e até os nossos próximos vídeos, fiquem todos com o nosso bom Deus, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe sempre